Audi Q5 P-Rev, ou melhor, Audi Q5 híbrido plug-in. Estamos falando aqui de um SUV médio, recheado de tecnologia, com boa performance, tração integral e o mais importante, muito eficiente na questão de consumo de combustível, afinal de contas é um híbrido plug-in. Nesse vídeo nós vamos mostrar todas as coisas legais e diferentes que esse modelo oferece. O Audi Q5 P-Rev está disponível em duas carrocerias, tem a carroceria SUV e essa daqui que é a Sportback. Não faz muito tempo nós já fizemos uma matéria bastante completa e detalhada com a versão SUV, justamente por isso aqui nós vamos fazer uma versão um pouquinho mais resumida e com as coisas que chamam a atenção. A tração é um diferencial do Q5 P-Rev, para começar esse carro tem uma tração prioritariamente dianteira, acoplando automaticamente a traseira quando precisa, mas uma diferença grande em relação ao concorrente, que normalmente é só combustão na frente e elétrico no eixo traseiro, aqui não é assim que funciona. Por que? O motor elétrico desse carro, ele está lá dentro da transmissão junto do motor, então ele vai usar o motor a combustão e o motor elétrico juntos ou separados para tracionar ou somente o eixo dianteiro ou então os dois eixos. Moral da história, aqui você consegue ter a tração nas quatro rodas em modo 100% elétrico, o que o concorrente não oferece. Então pode surgir aquela dúvida, qual a vantagem de conectar e desconectar o eixo traseiro? Eficiência no consumo de combustível, seja ele energia elétrica ou combustível líquido. Por que? Quando você não precisa do eixo traseiro, tanto o motor a combustão ou elétrico vão tracionar apenas o eixo dianteiro, isso gera menos gasto de energia. E aí você só vai conectar o eixo traseiro no momento em que há necessidade, isso deixa o sistema mais eficiente. Motor a combustão aqui é um 2.0 litros turbo de injeção direta família EA888. Potência máxima dele 252 cavalos, torque máximo 370 Nm, o que dá um pouquinho mais que 37 kg de torque. Porque esse motor também está associado a uma transmissão S-Tronic, robotizada de dupla embreagem, de 7 marchas. Então a gente consegue ver que o conjunto propulsor, no que diz respeito a motor a combustão, já é muito bom. E também existe o motor elétrico com equivalência de 143 cavalos e 350 Nm de torque. Aí vocês já devem estar imaginando. Bom, então eu vou somar a potência do motor a combustão com o motor elétrico. É a mesma coisa para a potência e a mesma coisa para o torque, certo? Errado, você não pode fazer isso. E o motivo é simples, são motores de características diferentes com atuações de forma diferente. O motor elétrico atua muito mais em baixa rotação, onde o motor a combustão não é tão eficiente. Já em alta, aí manda o motor a combustão e o motor elétrico não faz tanta diferença. Portanto, a gente não pode somar os dois números. O que realmente interessa é o resultado de tudo isso. A potência combinada aqui são 367 cavalos. Agora o torque é o que mais impressiona, 500 Nm. Mais que 50 kg de torque. Então, o Q5 Prihev vai de 0 a 100 em apenas 5.3 segundos. É marca de veículo esportivo num SUV médio. Curiosidade. A gente sabe que aqui nós temos dois sistemas de propulsão, né? Um motor a combustão e um sistema elétrico de alta capacidade. Por conta disso, existem dois sistemas de arrefecimento aqui na frente. Desse lado, nós temos o sistema responsável pelo motor a combustão convencional. Inclusive, dá para abrir essa tampa e completar se necessário. Desse outro lado, olha só, ele está lacrado. Por quê? Aqui, o sistema de arrefecimento é responsável pela bateria de alta capacidade. E normalmente, não se completa esse fluido. Apenas é feita a inspeção. E como nós temos justamente funcionamentos diferentes, os sistemas também trabalham com temperaturas diferentes. Por isso, dois sistemas. O carregamento da bateria de alta capacidade é feito por aqui, pela lateral do carro, onde a gente tem uma tomada AC do tipo 2. Capacidade máxima de energia que entra aqui é 7,2 kW, o que é o dobro do concorrente híbrido plug-in que só aceita 3,5. E a bateria nesse carro tem 17,9 kWh. Para você carregar completamente a bateria, utilizando aí a potência máxima que o sistema aceita, você precisa de aproximadamente 2 horas e meia. E com essa bateria plenamente carregada, você consegue usar esse carro em modo 100% elétrico com autonomias de até 65 km, de acordo com a forma que você conduz o veículo. E eu posso confiar na autonomia no modo 100% elétrico? Pode, mas você tem que ter em mente algumas coisas. Da mesma forma que num motor a combustão, você pisa mais, gasta mais, no motor elétrico é a mesma coisa. Só que funciona assim. Na cidade, no trânsito pesado, é onde o motor elétrico gasta menos. Já na estrada, que você tem que manter velocidade constante, é onde ele gasta mais. A autonomia de até 65 km são em condições mais ideais. Mas se você falar de forma bem real, usando o carro na estrada em modo 100% elétrico, você efetivamente consegue fazer mais que 50 km. Já dentro da cidade, é onde você consegue chegar muito perto aí desse número de 65 km. E a parte da combustão? Pois bem, você tem que abastecer. E aqui nós temos um tanque que leva 54 litros de gasolina. Mas e aí, qual é a autonomia desse modelo com o tanque plenamente abastecido e a bateria totalmente carregada? Consigo dizer pra vocês que esse carro passa de 750 km de autonomia total, considerando uma carga na bateria e um tanque completamente cheio. Só pra vocês terem uma ideia, se a gente usar esse veículo aqui em modo puramente híbrido, ou seja, sem o apoio da bateria carregada, apenas utilizando ele com motor a combustão, ele consegue fazer médias aí na casa de 14 km por litro na estrada. Exatamente por isso é que você tem uma autonomia tão grande, porque mesmo sem o apoio da bateria, o sistema consegue ser eficiente funcionando em modo híbrido. Apresentação de luzes, olha que bonito, o carro tá trancado. Quando você destranca o veículo, você tem essa animação aqui na lanterna. E quando você tranca o carro, também. Mas o detalhe principal aqui é que essa lanterna utiliza a tecnologia OLED, organic LED. Além dela ter uma iluminação mais intensa, esse desenho que você tá vendo aí no meio da lanterna, ele pode mudar em algumas situações de uso do carro. Esse desenho que você tá vendo aqui no meio da lanterna, você pode escolher três padrões diferentes quando você compra o carro. E tem mais. Essa lanterna tem um gerenciamento ativo. Vocês estão vendo que o meio do desenho não está preenchido. Mas olha o que acontece quando eu fico aqui atrás do carro. Ele preenche o meio do desenho. Entretanto, quando eu me afasto do veículo, ele apaga esse meio. Se eu voltar a me aproximar do carro, ele acende o meio. Por quê? Se um motorista atrás de você, de forma despercebida, começar a se aproximar do veículo, ele faz isso justamente pra chamar a atenção. E tem mais uma coisa aqui no OLED. Ele pode mudar a figura de acordo com o modo de condução do veículo. Então, você vai no Drive Select e passa o carro para o modo Dynamic. Olha só o que acontece na lanterna. Ela altera o desenho. Então, olhando aqui atrás, dá pra saber se o carro tá no modo normal ou no modo esportivo no Drive Select. O Audi Q5 Peave já vem com um carregador portátil. É esse equipamento. E ele vem dentro dessa bolsa aqui. Você tem a opção de colocar ele na potência máxima de 7,2 kW. Pra isso, você tem que utilizar esse cabo de 32 amperes que você precisa. Duas fases e um aterramento. Nessa configuração de 7,2 kW, ele vai conseguir carregar completamente a bateria em aproximadamente 2 horas e meia. Mas não são todos os lugares ou casas que você consegue colocar aquela tomada industrial. Nesse caso, o carregador tem esse segundo cabo aqui que utiliza uma tomada convencional. Só que daí, a amperagem máxima que você vai ter aqui é 10 amperes. Então, a potência do carregador nessa situação será em torno de 2 kW. E nesse caso, você vai precisar de aproximadamente 9 horas pra carregar completamente a bateria de 17,9 kWh. E se você vai ter um Audi Q5 P-Rev na sua garagem, eu recomendo que você tenha um carregador de parede exatamente como esse aqui. Um V-Mobile Wall da WEG. Esse carregador tem potência máxima de 7,4 kW. E pra instalar ele, só precisa de duas fases e um cabo de aterramento, bastante simples. Utilizando esse carregador, a carga completa da bateria de 17,9 kWh do Audi Q5 P-Rev será feita em aproximadamente 2 horas e meia. E o importante, esse carregador é fabricado no Brasil, tem garantia e manutenção no Brasil. Se der algum problema, você tem peças pra fazer a manutenção e não há necessidade de trocar o carregador inteiro. O Audi Q5 P-Rev não tem pneu sobressalente de estepe. Por quê? Porque não tem espaço. Isso acontece uma vez que a bateria de alta capacidade tem que ser alocada em algum lugar. E o espaço que é utilizado pra bateria é geralmente aqui embaixo do porta-mala. Por isso que diferente de outros carros da Audi que você consegue levantar esse acabamento, aqui não acontece isso. O que você tem é um pequeno compartimentozinho aqui do lado, onde você tem aqui o gancho de reboque, a chave de roda e mais uma ferramenta. Depois você tem aqui desse outro lado aqui também, algumas ferramentas que ficam nessa parte aqui. E por fim, o sistema de reparo do pneu, que fica aqui ó. Você tem este compressorzinho, que utiliza aí um sistema de selante. Então você tem o selante, você tem o compressor. Você vai ligar o compressor, inclusive nessa tomada 12 volts que está aqui do lado. Vai fazer o enchimento do pneu furado. E lembrando, você não deve passar da velocidade máxima de 80 km por hora. E isso aqui é só pra ser utilizado, pra você poder chegar até o borracheiro ou até o local devido pra fazer o reparo no pneu. Não é um reparo definitivo. Porta-malas com acionamento da tampa elétrica. Apertou duas vezes o botão na chave de telecomando, ele já faz a abertura. Se você precisar fechar a tampa à distância, pela chave de telecomando, apertou o botão e segurou, ele vai fazer o fechamento. Se você quiser outras formas de abertura, tem também um botãozinho lá do lado do motorista. E você também pode usar o botão direto aqui na tampa. O espaço aqui é de 455 litros. E a gente vê um porta-malas bem organizado. Você tem rede organizadora desse lado, do outro lado e a tomada 12 volts. Você também tem ganchinhos pra prender sacolinhas, elas não ficarem rodando. E barra de LED dos dois lados. Tem mais. Essa maçaneta aqui, quando você puxa, ela rebate o banco traseiro. Aqui na proporção, dois terços. Desse outro lado, na proporção, um terço. E você pode prender o encosto do banco traseiro. Empurra ele pra baixo, ele trava. Empurra aqui, ele trava. E aí nós temos um assoalho quase que completamente plano. Mas a Audi não informou pra gente qual seria a capacidade máxima desse porta-malas. Lembrando que essa cobertura retrátil, que você usa quando o banco tá na posição normal, ela também pode ser retirada aqui pra você poder aproveitar todo o espaço desse compartimento. Banco traseiro. Esse carro tem dois metros e oitenta e dois no entre-eixos, o que é uma medida muito boa. Falar de espaço. Deixei bancos dianteiros ajustados de forma confortável pra eu sentar. Do meu joelho ao encosto do banco, temos aqui aproximadamente cinco dedos fechados. Movimentação de peça, eu também vou caracterizar ela como boa. Não é excelente, mas a gente tem uma boa movimentação. Tem várias outras coisas aqui atrás. Então a gente tem iluminação aqui no teto, de LED individual esquerda e direita. Temos também saída de ar-condicionado para o banco traseiro, inclusive com o controle de temperatura independente. Esse carro tem um ar de três zonas. Duas portas USB do tipo A pra carregamento e mais aqui uma porta 12 volts. Nos bancos, você tem essa redinha organizadora dos dois lados pra você poder guardar coisas e também na porta você tem um bom espaço. E não é só isso. Aqui no centro, você tem o descansa-braços camoteável. Quando você aperta aqui, olha que legal, dois porta-latas e tem mais. Imagine que você precise fazer comunicação com o banco traseiro. Você tem um botãozinho aqui que você aperta, ele vai rebater aqui e vai te dar comunicação com o banco. Na verdade, isso aqui é utilizado em países europeus pra você poder transportar tacos de golfe ou até mesmo skis. Aqui no Brasil, serve pra você também transportar coisas mais longas ou acessar o porta-malas de forma fácil. O único senão desse carro é que quem vai aqui na quinta posição, aqui no meio, olha só, ele tem um túnel traseiro bem alto. Então a pessoa tem que ou ir com as pernas abertas ou apoiar os pés aqui em cima, o que não é o melhor do conforto. Moral da história, grande conforto aqui atrás pra quatro pessoas. Aqui por dentro, começando pelo banco do passageiro, que tem todos os acionamentos elétricos exatamente igual ao do motorista. A única coisa que esse banco não tem é posição de memória, que o motorista tem duas. Só que você tem um acionamento manual, que é o extensor de pernas, tanto passageiro e motorista. Por dentro a gente vê o interior bem desenhado. Na porta, por exemplo, quase tudo aí que você tá vendo é emborrachado. Somente a área do porta-objetos na parte interna é que você vê plástico duro, o resto é tudo emborrachado. E olha como esse carro é bem organizado aqui no console. Nesse ponto aqui, eu já coloquei até um controle remoto e a chave do carro. Aí nós temos aqui o descansa-braço, que você consegue fazer um ajuste de altura e até mesmo puxar ele pra frente. Então você tem um apoio de braço muito bom. Quando você levanta, você tem aqui dois porta-latas. Isso aqui é uma bandejinha que corre. Atrás você tem mais espaço e uma porta USB do tipo C. Eu mesmo deixei o meu smartphone aqui, bastante prático. E esse espaço aqui também é muito bom pra você colocar o smartphone de pé, acaba ajudando. Por fim, esse último espaço eu gosto também bastante, porque cabe exatamente uma carteira masculina aqui. Ela encaixa direitinho, fica muito boa nessa posição. Então a gente consegue ver um interior aqui bem desenhado. Controles e comandos. Começa por esse, que você tem o botão de volume e avanço de faixa pra ligar e desligar a central multimídia. Freio de estacionamento elétrico com a função Auto Hold. Aqui nós temos o Drive Select. Quando você aperta, é na tela da central multimídia que ele vai mostrar os modos de condução do carro. Esse outro botão aqui do lado é quando você quer forçar o uso do carro em modo 100% elétrico, quando existe bateria pra isso. Programa de estabilidade. Botãozinho do sensor de estacionamento que quando você aperta ele já liga a câmera de ré. O controle de descida. E esse botão é muito útil pra quando você quer à noite desligar a tela da central pra não ficar com todo aquele brilho. O ar-condicionado é digital e automático de três zonas. Inclusive nesse botão você pode fazer aqui o ajuste das três zonas independentes, configurar a temperatura da zona traseira ou até mesmo sincronizar elas três. Então a gente consegue ver que em matéria de comandos está tudo muito bem organizado. Painel aqui totalmente digital, virtual cockpit da Audi que a gente já viu em outros casos. Vamos relembrar? Pois bem, a gente tem aqui as guias onde você consegue ver computador de bordo, função de áudio, telefone e o mapa de GPS embarcado com projeção aqui na tela. Você tem outros modos de visão, onde você coloca os mostradores menores, aí você consegue ter o GPS, telefone, áudio e até mesmo informações do computador de bordo. Só que aqui tem algumas coisas diferentes. Como esse carro é híbrido plug-in, você tem aqui o indicador de combustível e também o indicador de carga da bateria, justamente por essa questão. Mas aí você quando entra no computador de bordo, você tem ali as duas autonomias possíveis. A parte amarela, o que dá pra fazer com o combustível e a parte verde, com a energia do carro. Você também tem aqui o consumo de cada um desses itens, do combustão e do elétrico. Aqui você tem a memória de curto prazo, a memória de longo prazo do carro e o assistente de condução. Agora, tem gente que fala assim, pô, mas eu tô vendo aquele marcador ali do lado esquerdo que tem indicador de potência do carro. E aqui embaixo você tem o contagiros. Mas e se eu quiser isso diferente? Dá pra fazer. É só você vir na tela da central multimídia em ajustes, tela e luminosidade, vem aqui na função áudio virtual cockpit e olha, você apertando aqui contagiros, você passa a ter o contagiros ali do lado esquerdo. Ou então eu quero o power meter, o indicador de força. Se você quiser os dois juntos, é só apertar aqui o combinado. Aí você vai ter o contagiros aqui embaixo e o power meter em cima. Então você consegue ter o painel efetivamente da forma que você quiser, inclusive no modo clássico. E a retomada aqui de 60 para 120. Será que o Q5 Prihev é um veículo rápido? Pelos números, a gente sabe que é. Mas vamos testar? Vou reduzir aqui 60 por hora e vou pisar tudo, ó. 60 por hora, vamos pisar tudo agora, ó. Pisei. Você vê que a potência é entregue lá em cima. E já chegou no 120. Muito rápida. Aceleração de 0 a 100. Para isso, já coloquei aqui o carro no modo esporte. Vou dar um toquinho aqui no programa de estabilidade para ele sair com o máximo possível. E vou também desligar o sistema de ar-condicionado, para a gente conseguir entregar tudo. E vamos fazer a largadinha instalada? Então vamos lá. Vamos acelerar. E saindo. E olha que bela aceleração. 0 a 100 em 5.09 segundos no nosso cronômetro. E se a gente usar o drive select aqui no modo comfort, será que muda alguma coisa? Inclusive com o ar-condicionado ligado? Vamos descobrir agora, né? Estolando e saindo. E olha, mudou um pouquinho. Pouca coisa, mas mudou. 5.17 segundos. Se a gente passar para o modo de eficiência aqui no drive select, será que o carro vai ficar mais lento? Vamos ver, né? Estolando o carro e saindo. E olha, ficou um pouquinho mais. 5.45, mas ainda assim, uma marca muito boa. Assistência e a condução. Quais são as opções que nós temos aqui? Bom, para começar, tem uma tela aí do computador de bordo que te mostra a função de assistência. Eu vou começar mostrando para vocês o sistema de permanência de faixa. Aperta o botãozinho aqui na haste. Quando ele consegue ler as faixas de enrolamento, ele coloca essas duas barras verdes. E olha só o que acontece quando eu forço o carro para fora da faixa. Está vendo? Ele faz a correção para trazer o carro de novo para dentro da faixa. Só que se eu ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, olha aí. Ele vai começar a reclamar e vai chegar o momento que ele vai desligar o sistema. Lembrando que esse sistema aqui, ele não centraliza. Ele apenas traz o carro para dentro da faixa de enrolamento. Outro recurso que a gente tem aqui é o controle cruzeiro adaptativo. Inclusive, ele tem um radar frontal que ele fica medindo permanentemente a distância em relação ao veículo da frente. Se eu estiver muito próximo, ele dá esse alerta que vocês estão vendo aqui, para dizer que a proximidade não é a melhor para a matéria de segurança. Mas aí, como é que eu uso a CC? Bom, a primeira coisa é programar a velocidade. Nessa rodovia aqui, a velocidade permitida é de 120 km por hora. Aí você tem a opção de escolher as distâncias que você quer em relação ao veículo da frente. Essa mais próxima e essa a mais distante. E aí, o que acontece? Quando ele percebe o trânsito à frente, vou até mudar de faixa aqui para pegar o trânsito. Olha só, ele já vai freando o carro automaticamente, sem eu precisar pisar no freio. Na hora que esse carro sai da minha frente, aí sim, ele acelera automaticamente para a velocidade que você programou. E esse carro aqui tem aquela função stop and go. Então, no trânsito pesado, se precisar, ele para completamente o veículo. E se o veículo da frente sair rapidinho, ele já inicia o movimento. Se não, é só dar um toquinho no acelerador, que ele reestabelece a programação que você fez. E olha, pisou no freio com a função ativa, aí ele desabilita o ACC e você tem que programar novamente. Como é o consumo de um veículo híbrido plug-in quando a gente não faz o uso da bateria carregada? É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora com o Audi Q5 PriRef. Pois bem, a gente está aqui ainda com um pouco de autonomia em modo elétrico, 10 quilômetros. Mas eu vou esperar esses 10 quilômetros acabarem completamente para a gente poder fazer a medição. E ela vai ser feita assim. Computador de borda que está zerado, só que a gente tem aqui o consumo de curto prazo, que é esse que eu vou zerar quando a bateria acabar completamente. E esse aqui é a memória de longo prazo. No longo prazo, você vê um número muito bom de consumo, 31,4 quilômetros por litro na cidade, com uma média de 20 quilômetros por hora. Como isso é possível? Porque ele usou a bateria para fazer um consumo tão baixo. Aí a gente vê ali que o consumo foi de 4,6 quilômetros para cada quilowatt hora. Pois bem, essa memória eu não vou mexer. Agora, quando a bateria completamente acabar, eu vou vir aqui na memória de curto prazo, zerar de novo, começar a medição. E aí a gente vai ver como é que o carro vai se comportar numa viagem, rodovia. E a partir desse momento, já não temos mais bateria. Então agora vai começar o funcionamento do motor a combustão. A gente está vendo ali que o carro entrou aí no auto-hybrid, né? Pois bem, quando a gente olha aqui, você vai ver que o consumo foi um absurdo, né? 300 quilômetros por litro, porque o carro praticamente usou em modo elétrico, né? E aí a gente rodou 9,4 quilômetros. Então você vê que a previsão da bateria, o carro da Audi, ela é muito próxima, né? Pois bem, agora a memória de curto prazo, o que eu vou fazer? Eu vou zerar ela, ok? A memória de longo prazo está aqui, está registrando. E a partir de agora, a gente vai ver como fica a média usando o sistema puramente híbrido do carro, né? Nós não temos mais aquele apoio grande da bateria elétrica. Então é o motor a combustão funcionando, um pouco às vezes como híbrido, mas vamos ver lá no final da viagem o que vai acontecer. Na estrada, mesmo sem aquele apoio grande da bateria, é possível o veículo funcionar em modo 100% elétrico? Sim, é possível. A gente tem até mesmo esse indicador que a gente pode programar aqui no painel. E olha só, quando o carro está numa desaceleração como uma descida como agora, ele está com o motor a combustão apagado e está usando aí o motor elétrico. Ele está regenerando energia e está deixando o motor a combustão desligado. Mas, quando a gente não tem aquele grande apoio do sistema elétrico, qualquer aceleradinha que você dá, ele já liga o motor a combustão. Se você acelerar bem suavemente, pode até ser que ele use um pouquinho do motor elétrico. Mas é isso que acaba fazendo a diferença lá no final, para ter uma média, digamos assim, melhor do que um veículo puramente a combustão. Viagem concluída e vamos conferir o resultado. Autonomia do carro, 470 km. Você vê que ele não gastou muito nessa viagem. Consumo, 14,5 km por litro, o que foi muito bom. A gente não pode esquecer que nós estamos falando aqui de um SUV médio que pesa mais que duas toneladas. A gente tem ali um consumo bom. Quando a gente vai no detalhado, olha só, velocidade média 79 km por hora, quase uma hora de viagem, 76 km percorridos. Mas mesmo tendo um consumo de combustível, você está vendo que tem também ali um consumo elétrico. 52,4 km para cada kilowatt. Quer dizer, ele demanda menos do motor, mas existe consumo elétrico. Quando a gente vê o total da coisa, que aí é essa parte só do motor a combustão, mais o que a gente usou lá com a parte elétrica do carro antes de tudo isso, aí é que aparecem essas médias legais, né? 19,7 km por litro em 136 km, porque aí teve sim o apoio do motor elétrico. Então, como vocês podem ver, mesmo usando o carro como um híbrido, ele consegue sim fazer uma média muito boa quando comparado a um combustão. Mas lembrando, isso dirigindo de forma moderada. E também dá para ter uma ideia de como foi o uso do motor a combustão e o motor elétrico nesse trecho só de estrada. Como é que a gente faz isso? Via central multimídia que tem uma tela dedicada para isso. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Vamos lá? Pois bem, é essa tela aqui, onde ela mostra em amarelo como foi o uso do motor a combustão e em verde o motor elétrico. A gente consegue ver aqui essas barrinhas que representam, cada uma delas, 5 km de percurso. Tem momentos que o motor elétrico até que é bastante utilizado. Por quê? São as descidas. Já tem momentos onde o motor a combustão é mais utilizado. Isso acontece nos trechos de subida. Mas mesmo sem o grande apoio aí do sistema elétrico, da bateria, você vê que sim, ele está sempre funcionando para poder aproveitar o máximo possível. Bateria do Audi Q5 Pi Heavy completamente carregada. Aliás, acabei de carregar aqui no nosso carregador o V-Mobile UAU e agora eu quero ver o quanto que o carro roda efetivamente em modo 100% elétrico. Ele está projetando ali 63 km de autonomia. Você pode ver que o computador de bordo aqui está zerado. Então nós vamos andar em modo 100% elétrico e ver exatamente quando ela acaba. E a autonomia da bateria acabou de zerar. Mas vamos conferir quanto que o carro andou. Acessando aqui o computador de bordo, olha só, a gente rodou 52 km. Foi menos do que a previsão. Por quê? Porque nós estamos andando na estrada e na estrada gasta mais combustível. De toda forma, a autonomia foi muito boa, considerando que eu usei o ar-condicionado e usei o carro normalmente. Concluindo aqui a viagem, vamos ver como é que ficou aí a média. 450 km ainda de autonomia, usou um pouco de combustão e olha que média legal, 43,3 km por litro. Mas qual é a mágica? É claro, o carro andou grande parte do trecho em modo elétrico e só depois ele usou combustão. E aí você tem essa média sensacional. Moral da história, tivemos 75,4 km rodados. Essa média é muito boa, mas a gente vê que o consumo energético foi de 5,7 km para cada kWh. Velocidade média de 56 km por hora. Então a gente percebe que usando a bateria como apoio, as médias são realmente sensacionais no Q5 P-Rev. Entendendo então tudo o que aconteceu com o Audi Q5 P-Rev em matéria de consumo de combustível. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. O carro é para ser utilizado sempre carregando a bateria e eventualmente fazendo o uso do motor a combustão. Então sempre que você pode, você carrega. E qual é a autonomia em modo 100% elétrico? Ela vai variar de acordo com o estilo da condução. Se você usar na estrada, ar-condicionado ligado, velocidade máxima permitida na rodovia usando de forma moderada, você vai fazer aí aproximadamente 50, um pouquinho mais que 50 km em modo totalmente elétrico. Se esse uso for dentro da cidade, também num uso moderado, aí você pode chegar perto dos 65 km em modo 100% elétrico. Ah, mas e se eu não carregar a bateria e só usar o motor a combustão? Na estrada, usando de forma moderada, você vai fazer perto de 14 km por litro. E na cidade? Vai cair um pouco, mas ele ainda assim vai funcionar como um automóvel híbrido. E aí a gente pode acreditar em médias entre 10 e 11 km por litro na cidade. Mas o ideal é que você carregue a bateria. E nesse caso, se você carregar a bateria e fizer trechos aí na ordem de 200 km entre cada recarga, você vai fazer efetivamente mais que 20 km por litro, considerando aí o combinado dos dois. Só pra vocês terem uma ideia, olha, o período todo que eu fiquei com esse carro, eu fiz duas cargas de bateria e rodei 444 km, sabe qual foi a média de consumo? 15.9 km por litro, o que foi muito bom, considerando que aqui tem bastante cidade, porque a média de velocidade ficou em 38 km por hora. Então a ideia aqui é usar o máximo possível a energia. Se você não conseguir, ainda assim ele vai fazer uma média melhor do que automóveis, desse mesmo porte e peso, considerando aí o sistema híbrido funcionando. Mas e aí, qual é o preço? Essa unidade que a gente avaliou é a Q5 Sportback P-Heavy Performance Black, que é a versão em topo de linha. Esse carro aqui você encontra na Audi 100 Sorocaba a partir de R$ 508 mil, eu tô dizendo isso porque existem opcionais aqui nesse carro. Essa unidade que a gente testou estava equipada com o RedUp Display, que é um opcional. Tem também o sistema de Sombango Lufsen, que é outro opcional, aí com 19 alto-falantes e 755 watts de potência. Tem o pacote carbono, que você vai ter aqui os espelhos laterais, entre outras partes aí revestido em carbono, esse carro não tinha esse opcional. e também a lanterna traseira OLED, que também é um opcional que estava aqui. Bom, esses opcionais não estão nesse preço que eu falei pra vocês, mas aí pra saber detalhadamente é só entrar em contato com o AutoCenter Sorocaba que eles passam todos os detalhes pra vocês. Compre cara é ideal pra quem quer vender Compre cara é ideal pra quem quer comprar Se precisou vender ou comprar Acesse hoje mesmo Compre K Acesse comprekar.com.br Compre K Compre K